Musculação e cardio. Qual que é o melhor para emagrecer? Muitas pessoas que estão ali começando a treinar, a fazer exercícios com o objetivo de perder peso, ficam com essa dúvida. O que deve fazer para emagrecer mais rápido? Deve começar a caminhar e correr todo dia ou deve se inscrever em uma academia? É exatamente isso que eu vou te responder aqui nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Ades, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou acadêmico em Educação Física e hoje eu vou tirar essa dúvida de você de uma vez por todas. Musculação ou caminhada? Vários cientistas pesquisaram quantas calorias nós conseguimos gastar durante as atividades físicas. E com base nessas pesquisas, hoje você consegue usar ali o seu peso corporal para ter uma boa base de quantas calorias você vai queimar durante um treino, seja de musculação, cardio, crossfit, qualquer treino. Na maioria das atividades, quanto mais você pesa, mais calorias você vai queimar. Isso é até normal, até porque você vai estar carregando mais peso. Se você pesa ali 70 quilos, por exemplo, em 30 minutos de caminhada, em ritmo moderado, você queima aproximadamente 250 calorias. Se você apertar um pouco mais e correr mais rápido, você consegue gastar 350, 370 calorias nesses mesmos 30 minutos. Por outro lado, em meia hora de treino na academia, um treino leve ali como normalmente é de um iniciante, você consegue gastar em média de 180 a 220 calorias. Em geral, se você for olhar só as calorias, por sessão você vai queimar mais calorias em treino cardiovascular, como uma corrida ou uma caminhada, do que em um treino de musculação, por exemplo. Só que a longo prazo, a musculação queima muito mais caloria. E eu vou te mostrar o porquê. Mesmo um treino na academia, não queimando mais calorias de cara, com o tempo e a repetição, ele traz outros benefícios, como o ganho de massa muscular. E quando você aumenta a sua massa muscular, você aumenta o seu gasto calórico em repouso. Ou acelera o seu metabolismo em repouso. É a mesma coisa. E o gasto calórico em repouso, ou gasto calórico basal, é a quantidade de energia que o corpo gasta somente para manter as suas funções básicas do organismo, como respiração, batimentos cardíacos e funcionamento do cérebro. Essas coisas assim que o nosso corpo já faz automaticamente. Cada pessoa tem um gasto diferente, mas normalmente as mulheres gastam entre 1.200 e 1.400 calorias em repouso, enquanto os homens gastam em média de 1.800 a 2.000 calorias. E quanto mais você aumenta a sua massa muscular, mais calorias você consegue gastar em repouso. E isso foi provado em um estudo feito lá nos Estados Unidos, que durou 24 semanas, 6 meses. Nesse estudo mostrou que depois de 6 meses de treinos com pesos, o metabolismo de repouso, ou gasto calórico basal, aumentou em média em 10% nos participantes. Isso até parece pouco, mas só essa melhora resultou em um gasto em média de 140 calorias a mais por dia. Isso sem fazer nada. E o que exatamente isso quer dizer? Se a gente somar, isso quer dizer que depois de 6 meses, os participantes passaram a perder meio quilo a mais por mês, isso sem fazer mudança nenhuma na dieta. O ideal seria uma pessoa que está ali querendo perder peso, fazer os dois. Começar na academia e usar o cardio apenas para complementar o seu gasto calórico diário. Em vez de ter que escolher entre um e outro, o melhor é você fazer os dois e perder peso duas vezes mais rápido. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é em relação a pessoas obesas. A maioria das pessoas obesas, elas já carregam e já possuem um desgaste maior articular. E focar só no cardio exagerado, pode só acelerar esse processo e gastar ainda mais rápido. as articulações. Agora, para emagrecer de vez, você não pode esquecer da sua alimentação. Ter uma alimentação mais equilibrada é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição o link do receitas para secar. Lá você aprende tudo. Sucos, chás e cardápios para o seu dia a dia. Se você tiver com muita dificuldade em perder peso, isso aqui vai te ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e vai aparecer aqui do lado, ou desse ou desse, outro vídeo que vai te ajudar muito.